E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TechNews. E a Microsoft anunciou que o Kinect 2.0 vai chegar para o Windows nesse dia 15. Para que serve esse Kinect? Creio eu que vão ser feitos alguns games para PC que vão utilizar o Kinect, mas o foco mesmo são aplicativos para PC, para Windows, que vão utilizar o Kinect. Então, se não precisar, por exemplo, utilizar o mouse e o teclado, vai usar o Kinect para usar certos aplicativos. Não sei se isso vai funcionar muito bem, mas é a promessa da Microsoft. Lá fora o Kinect vai custar em torno de 200 dólares e não tem previsão para chegar no Brasil. Quem quiser mais informações, é só clicar no link da descrição. E na madrugada desta segunda-feira, vários criminosos invadiram a sede, a sede não, a fábrica, eu acho, da Samsung no Brasil, que fica em Campinas, e roubaram 40 mil itens, que valem mais ou menos 80 milhões de reais. O mais bizarro é que os caras entraram com sete caminhões, ficaram lá umas três horas mais ou menos, levaram tudo o que quiseram. E a polícia não chegou nesse nenhum momento que eles estavam lá. Pelo que eu entendi, eles pegaram o celular de todos os funcionários, que eram mais ou menos 200, retiraram a bateria para eles não ligarem para a polícia e tal, e mandaram os caras continuarem trabalhando enquanto eles faziam a limpa. Muito bizarro mesmo. E depois os caras saíram com sete caminhões cheios de peças lá da Samsung. E a polícia está atrás agora para ver quem que fez isso. Muito estranho. Enfim, quem quiser mais informações dessa notícia também, é só clicar aí no link da descrição e dar uma olhada. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!